Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, pastor na área de família e casais da Igreja Batista Betel. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar a segunda parte do nosso estudo sobre os valores essenciais e tentar responder as seguintes perguntas. Quais são os valores essenciais da vida humana? Quais são os motivos? Qual é o propósito da nossa vida? Aonde nós devemos nos apegar? Que valores, que princípios devemos vivenciar todos os dias da nossa vida? E nós vamos aprender baseados em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus Cristo nos diz as seguintes palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus males, os seus cuidados. Será que você tem procurado viver uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida de ética, uma vida justa, uma vida honesta diante de Deus e diante das pessoas? Será que você tem confiado no Senhor de todo o seu coração ou tem vivido uma vida inquieta, inconstante, tomado pelos medos, tomado pelas ansiedades, tomado pelas fobias do dia a dia, pressionado no trabalho, pressionado talvez na família, pressionado de todos os lados, e às vezes vivendo uma vida irresponsável, descontrolada, desgovernada? Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva com os valores essenciais, os valores e princípios do reino de Deus. E nós já começamos falando um pouquinho sobre isso. Vou só repetir rapidamente, nosso último encontro, nós falamos que o primeiro princípio é faça as coisas certas pelos motivos certos. Faça as coisas certas pelos motivos certos. O segundo princípio que nós aprendemos é que os relacionamentos humanos vão erguê-los ou vão quebrá-los. Tome cuidado com quem você se relaciona. A Bíblia já diz isso. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso que a palavra de Deus diz. E também existe um ditado popular que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. Que tipo de relacionamento você tem tido com as pessoas? Como é que você tem se portado diante dos seus relacionamentos? Lembre-se disso. Os relacionamentos vão erguê-lo ou quebrá-lo. O terceiro princípio que nós vimos é que ore de acordo com os compromissos de Deus. Que a sua oração esteja alinhada com o céu. Que a sua oração esteja segundo a vontade de Deus. E aí você pode ter a certeza e a convicção que Deus vai ouvir essa oração, esse clamor, esse choro da sua alma diante dele. E o quarto princípio que nós aprendemos é priorize as coisas eternas e não aquelas que são temporais. Aquilo que é eterno durará para sempre. Aquilo que é eterno perdurará independente das circunstâncias difíceis. Busque aquilo que é eterno. Busque aquilo que está de acordo com o reino de Deus. Busque a justiça do reino de Deus. Busque as coisas que agradam o coração de Deus. E priorize as coisas eternas e não as coisas materiais desse mundo que não levam a nada, que passam. Que a Bíblia diz que a traça corrói, a ferrugem destrói. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos buscar os bons exemplos, os bons modelos de vida. Precisamos também ser uma referência para as pessoas. E precisamos viver dentro daquilo que Deus espera de nós. Também nós aprendemos que não devemos gastar esforço com coisas materiais. Apenas lutar, batalhar apenas para conquistar coisas nessa vida. Mas também devemos lutar para conquistarmos coisas, valores essenciais. Coisas que realmente são abençoadas por Deus e que nos fazem mais humanos. Que dignificam a nossa personalidade, a nossa pessoa, aquilo que as pessoas pensam de nós. E não valorizarmos apenas carro, casa, patrimônio, riqueza, dinheiro. Todas essas coisas passam. Todas essas coisas se acabam. Você morre e desce ao pó da terra e não pode levar nada dessas coisas. Por isso o tipo de vida que nós vivemos aqui na terra vai ecoar por toda a eternidade. E por último nós aprendemos que devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, busque Deus como nunca antes da história da sua vida. Busque o Senhor como salvador da sua história, do seu coração. Se você está arrebentado, ferido, machucado, em alguma situação que você está vivendo, Cristo é a resposta para você. Procure uma igreja abençoada, uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que leve Deus a sério, uma igreja que te ensine a como viver uma vida que agrade ao coração de Deus e que te ajude em seus relacionamentos, nos desafios da vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o sétimo princípio que nós vamos aprender a partir de hoje é julgue-se primeiro a si mesmo e só depois as outras pessoas. Infelizmente nós somos assim, né? O homem tem uma tendência pecaminosa, uma tendência para o mal, uma tendência a ver o defeito nos outros e muitas vezes esquecer das suas próprias falhas. Esquecer do fato que ele também é pecador, que ele também é frágil, que ele é um vaso de barro, que se não é a glória de Deus, a graça de Deus na nossa vida, nós nos corrompemos, nós nos perdemos, nós desfalecemos. Então aprenda a ter autocrítica, aprenda a olhar para dentro do seu próprio coração e ver aquilo que você precisa mudar e procurar, é claro, ajudar outras pessoas dentro das suas falhas e dentro das suas dificuldades, mas com amor, com graça, com compaixão, com misericórdia, estendendo um braço amigo e não sendo mais um para apedrejar aquela pessoa, para julgá-la, para criticá-la, para aplicar legalismo, farisaísmo, hipocrisia, qualquer tipo dessas esferas malignas de reação humana, de desprezo, de indiferença, de ódio, de ressentimento quanto o outro. Lembre-se disso, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. A única vida que você pode mudar pelo poder de Deus é a sua própria vida. Você não tem como mudar o outro, você não tem autonomia sobre o coração alheio, mas você tem poder e capacidade, através de uma decisão comprometida com Deus, alinhada com o coração de Deus, no poder do Espírito Santo, mudar a si mesmo. Por isso, aprenda esse princípio, aprenda esse valor essencial do reino de Deus, julgue primeiro a si mesmo e depois tente ajudar as outras pessoas dentro dos seus erros e as suas falhas. Oitavo princípio que nós aprendemos é que se você necessitar de algo, peça. Se você tem algo, dê. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Será que você tem um coração generoso? Um coração capaz de dar, de servir, de ajudar, de compartilhar, de partilhar com outras pessoas? Se você precisa de algo, você deve procurar ajuda, você deve buscar pessoas ao seu redor, pessoas que você tem contato para te ajudar. Sem dúvida nenhuma, mas mais do que pedir ajuda, você precisa também ajudar. E para ajudar o outro primeiro, você precisa se ajudar. Deus nunca pede que a gente ajude as pessoas se autodestruindo. Deus nunca pede que você dê algo que vá te destruir ou destruir os seus relacionamentos e a sua família. De maneira nenhuma, ajude dentro das suas possibilidades. Faça o melhor possível dentro do seu possível. E o impossível entregue nas mãos de Deus. O Deus do impossível. O Deus sobrenatural. O Deus que opera milagres e maravilhas naqueles que confiam plenamente no Senhor. O nono princípio que nós vamos aprender é esteja certo das suas convicções. E não tema os valores da morte. Esteja certo nas suas convicções. Apegue-se àquilo que realmente tem valor. Apegue-se àquilo que é eterno. E a palavra de Deus é o lugar mais seguro para nós aplicarmos o nosso coração. Jesus disse, passarão os céus e a terra em Mateus 24, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ou seja, a palavra de Deus tem a vida de Deus. A palavra de Deus funciona. Esteja certo das suas convicções. E que as suas convicções, as suas certezas, a sua crença, o seu coração esteja apegado à palavra de Deus. E aos princípios do reino eterno de Jesus de Nazaré. Por mais que você não acredite nos princípios de Deus. Por mais que você não acredite nos valores eternos de Jesus de Nazaré. Eles são reais. Eles são verdadeiros. E por último, lembre-se que a obediência a Deus é a única garantia de vida eterna. Se você quer realmente ter vida eterna. Se você quer realmente desfrutar da salvação. Pela graça de Deus. Pelos méritos de Jesus. A vida eterna. Ou seja, uma vida sem fim. Que teve começo na sua concepção. Mas que perdurará por toda a eternidade. Numa vida abastada, abençoada, próspera. Cheia do cuidado, da graça, do amor do Senhor. Lembre-se, a obediência a Deus é a única garantia de vida. De vida eterna. E de vida plena, abençoada nessa terra. O segredo da felicidade é viver uma vida na presença de Deus. Na antiguidade, os grandes teólogos do século XVIII, XIX, já diziam. O grande propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus. E viver para a glória de Deus por toda a eternidade. Que você viva para Deus. Que você conheça Jesus de Nazaré. Que Jesus toque a tua vida, a tua casa e a tua família. E se você quiser nos conhecer, venha nos conhecer através das redes sociais. O nosso Instagram é instagram. Arroba PRGil. Nós vamos estar colocando nessa tarja embaixo. Instagram. Arroba PRGil. Nós também temos um canal no YouTube. Youtube.com.br PRGiovani. Também estaremos colocando aqui embaixo na tarja as nossas redes sociais. E o site da igreja, onde você pode assistir os nossos cultos ao vivo. As palavras que Deus tem trazido aos nossos corações para compartilhar com as famílias, com as pessoas. Querido, é tremendo. É betelonline.com.br www.betelonline.com.br Ali você pode assistir os nossos cultos. E se quiser nos conhecer também pessoalmente, venha nos conhecer os nossos cultos abençoados. Quarta-feira às 15 horas. Quinta-feira às 20 horas. E no domingo às 9 e às 19 e 30. Quarta-feira às 15 horas. Quinta-feira às 20 horas. E no domingo às 9 da manhã e às 19 e 30. Na Avenida Rótari 3977. Jardim dos Príncipes. Em Humuarama, Paraná. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a graça de Deus venha a você. Venha sobre você. E o poder do Espírito Santo. Toque a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. 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 Obrigado.